Bom dia! Vem! É! Ó! Tá gostoso! Tá aparecendo bem certo! Nossa! Por favor de Deus! Não, agora tá... Acentou, né? Acentou, ó! É, ó! Nossa! Mas tem horário de verão começando agora aí, né? Eu fumo! Dia 15 até sábado! É! Sá pra domingo! É! Dia 15 tem o Rancho Alfa, né? É, tem o Rancho Alfa! É! Você comprou a ferramenta, Júlio? Não? Tá! Tá! Tá!